Já vem atraindo muito interesse, a ideia de uma Bienal que fuja dos padrões mais estabelecidos. Poder sediar o lançamento aqui na Pinacoteca, eu acho que traz todas as motivações para uma intervenção efetiva junto ao Circuito de Arte do Brasil. Momentos de crise são momentos muito profícuos, nós temos que buscar alternativas e eu acho que estamos em pleno momento de transformação. O mundo vivo, eu acho que a Bienal pode ser o espaço para que novas possibilidades para arte sejam ancoradas, encontrem um lugar, uma plataforma, um corpo e uma plataforma de lançamento. Eu convoco todo mundo para estar aqui e estar com a Bienal. Tadeu Chiarelli, diretor-superintendente da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Possui graduação em Educação Artística, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo. É professor concursado da USP, onde junto ao Departamento de Artes Plásticas, leciona na graduação e pós-graduação. Também é orientador junto ao Programa de Pós-Graduação de Artes Visuais. Foi curador-chefe e chefe do Departamento de Artes Plásticas do Museu de Arte Moderna de São Paulo, coordena o Centro de Estudos de Arte e Fotografia e o Grupo de Estudos em Crítica e Arte e Curadoria, ambos no Departamento de Artes Plásticas da ECA-USP. Foi diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP. Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de vocês. E dizer que a Pinacoteca do Estado está extremamente feliz de abrigar em seus espaços a oitava jornada da Bienal Internacional de Arte Contemporânea da América do Sul, porque a gente acredita que essa atitude reforça também o compromisso do nosso museu com a arte contemporânea. da Bienal Sul é um dado muito importante para o próprio momento da instituição, que acaba, como vocês sabem, de completar 110 anos, é o mais antigo Museu de Arte de São Paulo. E acredito ser muito importante associar a Pinacoteca a essa proposta de uma Bienal que foi gestada, que está sendo gestada em Buenos Aires e que vem sendo apresentada em várias jornadas. Essa é a oitava e as outras edições ocorreram em Buenos Aires, em Madrid, enfim, em várias cidades da América Latina e da Europa também. Então, nesse sentido, para nós, nós entendemos que a Pinacoteca se alia a essa empreitada que, me parece, pode trazer outros paradigmas para a gente pensar as grandes exposições internacionais, porque, de fato, como vocês vão ver, elas trazem, os seus organizadores trazem questões muito significativas e importantes para se pensar a situação da arte contemporânea hoje, sobretudo nos países da América Latina em relação com o restante do mundo. Para apresentar o projeto da Bienal, eu estou aqui com a Aníbal Giovanni, que é um empresário, um colecionador muito importante em Buenos Aires, uma pessoa de proa no ambiente cultural argentino, reitor da Universidade de 13 de fevereiro e que está capitaneando como diretor-geral dessa Pinacoteca. Eu passaria, então, a palavra rapidamente para ele, para que ele possa apresentar e dar início aos trabalhos dessa jornada. Eu agradeço também a presença da Diana Veskler, a curadora da Bienal, a curadora-geral. Muito obrigado pela presença. Aníbal Giovanni, sociólogo especializado em relações internacionais, empresário e colecionador de arte. Ele é reitor da Universidade Nacional de 13 de fevereiro e diretor dos museus da mesma universidade. Em 1993, criou a Fundação Fórum del Sur, uma organização não governamental que visa reunir líderes políticos, empresários e acadêmicos com o propósito de gerar políticas de Estado no âmbito da América do Sul. Recentemente, foi eleito pelos ministros de cultura dos países sul-americanos para planejar, organizar e dirigir a Bienal Internacional de Arte Contemporânea da América do Sul. Antes de nada, eu quero agradecer a Tadeu, não só por abrigar-nos hoje aqui, nesta apresentação, mas porque ele foi uma das primeiras pessoas que acreditou neste projeto e que, quando o citamos, lá por mês de outubro do ano passado, para um fim de semana de discussões privadas em Buenos Aires, com outras quatro ou cinco pessoas que veniam de distintos lugares do mundo, vindo e cada vez que depois disso vindo, participou e nos llenou de ideias para o que nós estávamos pensando fazer. E depois também foi um ativo participante em várias de as jornadas da Bienal que fizemos até agora. Assim que, muitíssimas gracias Tadeu e é um honra e um gosto para nós tente colaborando neste projeto. Últimamente todos falamos da União Europeia. Depois do Brexit da eleição inglesa, todos nos temos convertido em teóricos e explicamos por que falhou, em que falhou, em que não falhou a União Europeia. É muito interessante, então, recordar algo que disse Jean Monnet. Jean Monnet foi realmente o creador primeiro da comunidade econômica do carbono e do acero, que foi a primeira aliança entre seis países que ia dar lugar a o que depois se chamou a Europa dos seis e depois se chamou a União Europeia e foi crescendo. E vocês dirão, este homem se equivocou de discurso, pensou que estava em uma reunião de política internacional e não em uma reunião para falar de arte. Não, não me equivoque, mas contei isto porque queria recordar algo que disse Jean Monnet. Quando começaram a surgir os inconvenientes na União Europeia, muitos anos depois do começo de essa comunidade econômica do carbono e do acero que ele havia criado, Jean Monnet escreveu que ele se havia equivocado, porque a integração não a tendria que haver começado por o carbono e o acero, senão por a cultura. Isto nós temos muito presente e é um dos elementos que nos moviu a pensar em esta ideia da Bienal e é um dos elementos que temos em conta quando decidimos como implementar esta Bienal. Por que digo isto? Porque nós creemos que em um subcontinente como o de América do Sul, que não é o mais pobre do mundo, mas que sim é aquele que tem os índices de desigualdade entre pobres e ricos mais importantes do planeta, digo que em um continente assim, o arte e a cultura podem servir tanto para aquilo que marcávamos, que é a integração entre os países, como um elemento que permita criar uma sinergia cultural, uma identidade cultural entre os distintos países que faça que brasileiros e argentinos e peruanos e chilenos e venezolans e colombianos nos sintamos que, independentemente de nossos pontos de diversidade, somos todos o mesmo, mas que também o arte e a cultura, enfocados como corresponde, como uma forma de fazer chegar a cultura aos sectores mais desfavorecidos, pode ser um veículo, pode ser uma forma, um paliativo para os problemas sociais. Desde o arte não vamos resolver os problemas sociais, mas o arte pode ser utilizado como um paliativo para a situação de injustiça em que vive muita gente. Estes dois elementos são os dois elementos, digamos, básicos que informam, que conformam esta ideia da Bienal. E esta Bienal é distinta a todas as que vocês conhecem. É distinta porque não se chama Bienal porque se faz cada dois anos, mas que se chama Bienal porque dura dois anos. Isto empezou, como les decía antes, no noviembre do 2015, esta Bienal iba a culminar a fin do ano 2017. E assim, sucessivamente, quando culmine esta, empezará outra que durará também outros dois anos. É uma Bienal, que nos permite, isto de plantearnos que é uma Bienal que dura dois anos, nos permite fazer o que estamos fazendo, juntar-nos, reunir-nos em distintos lugares do mundo. Alguno de eles já nos enumerou Tadeu. Em estas jornadas, a de hoje é um pouco mais corta, mas normalmente duram todo o dia, ou incluso dois dias, onde nos reunimos artistas, críticos, curadores, público em geral, colecionistas, porque uma das originais é que os colecionistas, que sempre foram vistos como os malos do filme, nisto do arte, nós, talvez porque eu tenho um vício de origem, que é que sou colecionista desde muito jovem, invitamos a distintos colecionistas para que participassem neste projeto. E era nossa intenção, nesta jornada, quando creímos que a podíamos fazer mais larga, e depois, por distintos motivos, como que o próximo sábado era feriado aqui, e a fizemos hoje mais corta, também íamos a convidar a participar a uma pareja de brilhantes colecionistas brasileiros e grandes amigos, que são Susana e Ricardo Steinbrück, mas que não vão evitar ser convocados em uma próxima reunião. E dizemos que uma das originais era que os colecionistas, em sério, não aqueles que comerciam com o arte, mas que cumprem o rol que históricamente cumpriram os colecionistas, que foi o de salvaguardar o patrimonio, que não era, a lo mejor, admirado em seu momento, para que quando a gente compreende a sua importância, muitos anos mais tarde, graças a tareas dos colecionistas, isso seguia existindo, e também muitas outras tareas que cumprem os colecionistas, por isso, em estas jornadas, incorporamos também aos colecionistas. Estas jornadas, como eu disse, são de charla, de discussão entre o público, os colecionistas, os curadores, os críticos e os artistas, para ir conformando o que vai ser a plataforma definitiva desta Bienal. que é uma Bienal que nós chamamos profundamente democrática. Por quê? Porque não tem, apesar de que Tadeu disse que Diana Bexler era a curadora general da Bienal, não é a curadora general, é a alma mais importante desta Bienal, a pessoa que comigo, desde o começo, estive pensando tudo isto, com um muito reduzido grupo de pessoas, entre eles, Marlis Iliesca, e alguns outros, como o caso de Tadeu, e outros curadores e teóricos, Estrella de Diego, Joao Fernandes, etc. E por que eu vou notar que não é a curadora? Porque não há um curador general, e isto é o que lhe dá o carácter democrático desta Bienal. Não temos nada contra os curadores, eu convoquei a universidade que dirijo, a Diana, a que a considero a mais importante curadora argentina, para que organizara uma maestria em curadoria de arte. Ou seja, que não temos nada contra os curadores, tudo o contrário. Mas contra o Leonor, que não tem colaborado muito, há muitos que nos conhecemos todos, ou seja, não há nada contra os curadores, tudo o contrário. O que queremos é que todos os curadores que querem participar, podem participar. Por isso, temos citado um concurso internacional de projetos curatoriales. De mesma maneira que citamos a um concurso internacional de artistas para que presentem os projetos que querem, sem nenhuma limitação temática e sem nenhuma limitação de lugar. É a dizer, os projetos que nos presentem e que um jurado muito amplo que se está conformando deciam que são válidos, se vão fazer, inclusive independentemente do lugar em que estem pensados. Por quê? Porque a Bienal não está prevista em um solo lugar. A Bienal está prevista que se faça em Uruguai, mas também em Uruguai, perdão, em Argentina, em Buenos Aires, em Tucumã, em Córdoba e em outras cidades de Argentina. Também em Uruguai, também em Paraguai, em Asunção, também em Santiago de Chile, também em Norte de Chile, também em São Paulo, também em Minas Gerais. E por citar alguns lugares, um pouco mais lejanos, também em Cotonou, a capital do Benin, também em Berlim, na Academia de Erkunste, e também, por exemplo, em Sydney e na Austrália. Se vocês a esta altura pensam que nós estamos um pouco loucos, têm toda a razão. Mas nada se faz sem um pouco de loucura, nada se faz sem soñar muito alto, e isso é o que estamos, e com muito trabalho pessoal de tudo o que estamos fazendo, e isso é o que estamos pensando fazer. Eu lhes disse que esta, então, as características da Bienal, é que não vai estar em um só lugar, que é uma Bienal democrática, onde não vai haver limitações, nem uma pessoa que decida como se faz a Bienal, que vai ser uma Bienal que vai ter em conta o que vai ter em conta o que vai ter de utilizar o arte e os eventos culturais que se generam ao redor da Bienal, como eu disse antes, como um veículo de integração entre os países, uma mostra de como vivimos isto, de a cultura como integração entre os países, é que estamos planificando para o mês de noviembre, aunque quizás por questões climáticas se tenha que passar para enero, juntar uma quincena de artistas chilenos, peruanos e bolivianos em uma zona do norte de Chile que está em disputa para que nessa zona, trabalhando em conjunto, os artistas dos três países, passam uma semana fazendo obras que vão ter o valor de ser obras de países que estão disputando esse mesmo território em que estão trabalhando. E como eu disse, também, uma Bienal que vai pensar em que seus recorridos, que suas extensões chegam a lugares de uma ou de outra maneira, chegam a lugares onde está a población mais favorecida do nosso continente. Acho que poderia falar muito mais, mas se me esquece de algo quando a Diana lhe toque participar em seu panel, o vai poder completar. Esta é a ideia que temos da Bienal, este é um projeto no que estamos explicando o que vamos fazer, é um projeto no que estamos pedindo a todos que lhes pareça que vale a pena creer neste projeto, que se integren, que nos ajudem, que nos den ideias, que nos den sugerências. É um projeto totalmente aberto, das reuniões que hemos feito até agora em Buenos Aires, em Tucumã e em Córdoba que temos tantos e cientos de participantes e muitos mais por streaming. É fundamentalmente um projeto que tenta plantearse que é possível criar grandes eventos artísticos com um criterio que não seja exclusivamente o criterio exclusivo do mercado, com um criterio que não seja o de juntar o arte com a moda e com o lujo, com um criterio que intente volver a que o arte recupere seu lugar, volver a que o arte tenha mais que ver com a beleza e com a estética, não que seja um mero adorno de determinadas situações comerciales. Este é o nosso projeto, sabemos que é muito ambicioso e por isso sabemos que todos os que nos hemos comprometido com este projeto estamos realmente muito comprometidos e decididos a fazer tudo o necessário para que isto chegue a concretar de a maneira que o queremos completar. Bueno, muitas gracias por acompanharmos, muitas gracias por estar aqui e de volta a Tadeo, muitas gracias por albergarmos. Esta reunião é a continuação de as que temos feito em Buenos Aires, em Madrid, em Lima, em Tucumã e que em agosto vamos realizar uma próxima em Córdoba. Por isso decimos que esta é uma Bienal totalmente original e totalmente diferente a todo o que se conhece. É uma Bienal pensada com a gente, uma Bienal pensada para a gente e nos estão conduindo a criar entre todos, a criar de uma maneira totalmente democrática, onde todos os artistas que querem poden participar, onde todos os curadores que querem poden participar. Decía criar de uma maneira totalmente democrática o que vai ser a plataforma de Bienal Sur. e que a arte ajuda a impulsionar propostas de transformação, de solução. Se vamos conseguir, eu acho que vamos tentar. Eu acho que essa é a proposta, de levar adiante esse sonho e esse projeto de transformação desses países. Eu acho que esse é o grande propósito, não só da produção artística, mas de tudo o que envolve a arte, todos os profissionais, todas as pessoas, os museus, o papel que eles podem exercer nessa conjuntura, eu acho muito significativo, eu acho que a gente precisa ter um pensamento único e vamos embora.